A melhor cera hidrossolúvel que eu já testei até o momento. Estou falando da marca Modena. Gente, pensa numa perfeição de cera, você não tá entendendo não. O cheiro, a cor, o arranque, a leveza. Ai meu Deus do céu, vem comigo ver essa resenha completa e descobrir se realmente essa cera é tão boa assim. Se você não me conhece, eu sou a Jaque Santos, especialista em epilação. Seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes de irmos para a prática, quero aqui ler o que a marca promete. Vamos lá ver se ela fala que ela é tudo isso mesmo. Aqui estou falando da cera Light Gold, uma cera vegana hidrossolúvel que ela promete trazer essa experiência para o cliente. diminui o desconforto com relação à dor, a sensibilidade. E uma cera mais natural, realmente uma cera mais luxuosa. A cor dela foi pensada justamente para entregar este luxo, né? O dourado. É uma cera maravilhosa que toda vez que eu posto, chove comentário. Ah, que cera é essa? Que cera é essa? E de fato, você vai ver na prática que ela é uma cera mais leve, uma cera mais suave. E o que eu quero te mostrar antes de irmos para a prática é o rótulo da marca. No site você vai ver todas as recomendações, como foi feita, como foi elaborada, os ingredientes para deixar essa cera diferente. E gente, achei muito bacana, a marca pensou realmente em todos os detalhes. Aqui tem forma de aquecimento no micro-ondas, podemos também na termosteira fazer o aquecimento, precaução, modo de utilizar, como que foi feita, composição, enfim, tudo que você precisa saber está no pote. E também no site, né? Todas as informações a marca se preocupa em passar. Uma cera totalmente vegana, não testada em animal, não tem parabenos, natural. Então, realmente é uma cera diferenciada. E vamos lá na prática ver se ela é tudo isso. Já posicionei a minha cliente, já fizemos aqui a higienização, a aplicação de Dolomita e venho com fina camada da cerinha Light Gold. Gente, o brilho que tem essa cera é surreal. Ela tem essa aplicação leve, uma espalhabilidade perfeita, é bem fácil de trabalhar com ela. Realmente uma cera muito boa. A gente vem fazendo aplicação, remoção, rente a pele. Parece que nem está aí pulando. Uma leveza que normalmente ceras hidrossolúveis nos proporcionam. Então, para aquela cliente que tem terno de coxa, que nesse caso de cliente pulsais, que fica roçando, tem esse atrito de coxa com coxa, super recomendo trabalhar com ceras mais leves, ceras hidrossolúveis. A gente troca o método ao invés do Rolon, passa a usar a hidrossolúvel. E nesse caso, a Light Gold tem um lugar especial no meu coração. Realmente é uma cera diferente. Ela realmente é uma cera mais levinha. Tem essa aplicação bem fácil. Aqui eu até deixei ela um pouquinho mais espessa, mas ela poderia ficar um pouquinho mais fina do que isso também. E a temperatura dessa cera, nenhuma cliente questionou que estava com uma temperatura mais elevada. Pelo contrário, super confortável. Então, realmente tem dentro dos ativos, tem dentro da composição, essa questão de diminuir a temperatura. Ela entra, ela consegue chegar no ponto ideal, no ponto de aplicação em uma menor temperatura. Então, qual que é a minha recomendação? Principalmente para você que está tendo intercorrência, sofrendo com as escamações, a pele do seu cliente despreparado, opte em trabalhar com cilhas que vão te proporcionar esse maior conforto. Os clientes relataram menos dor também, utilizando a cera da Modena. E realmente, a marca, ela promete isso, trazer esse conforto, essa leveza e cumpre realmente tudo o que promete. Uma cera que realmente não tem ponto negativo, viu? É somente ponto positivo. A melhor cera que eu já testei, sem sombra de dúvida. Faz jus ao valor, que realmente tem um valor agregado, porque ela entrega tudo isso. E esse é o resultado final, parecem lesão totalmente epilada e tratada. Considerações finais sobre o nosso teste com a cera Light Gold da marca Modena. Gente, eu realmente estou apaixonada, viu? É uma cera diferente, uma cera com uma leveza, um arranque perfeito em pelo grosso, em pelo fino. E olha que eu, falando de hidrossolúvel, tenho as minhas restrições com pelos grossos. Mas realmente é uma cera que cumpre o que promete. Tanto é que o nível dela é tão acima que o valor condiz com a qualidade do produto, né? Se você for ver o valor dela lá no site, você vai ver e falar, Nossa, já que não, pra mim não dá, né? Pelo menos agora. Mas de fato, ela tem um valor acima, porque ela realmente é uma cera diferente. Como eu disse, pra mim, de cera hidrossolúvel, que compõe tudo que uma epiladora precisa. Leveza, cor, aderência, temperatura, sem parabéns, com poucos ingredientes, mais naturais, veganos. Gente, tudo de perfeição essa cera tem. Tanto é que condiz com o valor dela. Mas a gente precisa ser realista, né? Não vou recomendar uma cera da marca Modena pra quem está iniciando, visto que quem está iniciando o gasto é muito acima, né? A gente gasta mais produtos, a gente precisa de investir. É maca, é micro-ondas, é termocera, enfim, né? Temos os nossos gastos, às vezes alugar um salão, enfim. Então, temos os nossos gastos. E, consequentemente, a economia nesse primeiro momento, ela é muito bem-vinda, né? Porque a gente consegue aumentar o nosso lucro quando o nosso custo é mais baixo, certo? Então, depende do nível que você, epiladora, se encontra, tá bom? Já que eu já tô com uma boa clientela, eu queria conseguir proporcionar. Agora, eu já tenho tudo. Eu já tenho minhas clientes, eu já tenho todos os investimentos que eu precisava fazer, eu já tenho. Meu alta frequência, meus tratamentos, minha maca, meu estúdio, tá tudo impecável. Eu tenho tudo. Eu quero poder proporcionar uma epilação de elite, uma epilação diferente pra minha cliente, né? Eu quero ser reconhecida com aquela epilação que é zero desconforto, que é leve, que é tranquila, que tem realmente esse sensorial da cor luxuosa, do luxo, né? Quero elevar o padrão da minha epilação. Cobrar mais caro também, porém, trabalhar com produtos melhores. Com certeza, a cera Modena é uma cera pra você ter esse diferencial no seu estúdio, tá bom? Pode ter certeza que, é lógico, não somente a cera que vai trazer esse conforto maior pro cliente. Com certeza, a sua técnica precisa estar bem lapidada. Por que que eu digo? Se você trabalha com uma cera padrão elite, uma cera diferente, e não tem uma técnica lapidada, você vai lesionar, você vai deixar agarrar aquela cera, também vai ser desconfortável pro cliente. A gente já sabe que remover o pelo envolve dor. Porém, se a gente tem a técnica lapidada e concilia ali com um produto, um material de excelente qualidade, aí é sucesso garantido, né? Então, lógico, a gente precisa ser realista, tudo vai depender ali do valor que você tem pra investir, né? Nesse material. Mas, com certeza, é um produto de qualidade, assim ó, além, viu? Qualidade excepcional aqui, a marca Modena, ela realmente se preocupou com todos esses detalhes e entrega tudo o que promete, viu? Vale a pena você testar. Depois você me conta aqui nos comentários se você já testou ou se você não testou. E caso você queira testar, vai acompanhando a Jack na rede vizinha, Instagram, Jack Santos Epilação, que vira e mexe, a gente vai compartilhar os nossos cupons de desconto lá da marca. Um super desconto pra quem é nosso seguidor, pra quem é nossa aluna também. Pode ter certeza que o descontinho está garantido, viu? Uma oportunidade também, né, com esse desconto pra você conhecer a marca e realmente ver se é tudo isso. Eu estou apaixonada. Minha experiência com ela foi a melhor possível. Super recomendo. Uma cera realmente de nível acima. Padrão alto, padrão elite, né? Com certeza. Então, espero muito que você tenha gostado de todas essas dicas, né? Eu vejo muitas pessoas ali sofrendo já que essa cera não tá dando certo, aquela cera não tá dando certo. Então, realmente, às vezes é um investimento que vale a pena, né? Pagar um pouquinho mais caro, porém entregar um resultado excelente. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários qual foi a sua opinião. Se você já testou, se você não testou, se você quer testar. E não esqueça de deixar o like pra gente trazer mais e mais conteúdo, mais resenhas sobre outras marcas também, né? Pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.